Pessoal, tô passando aqui pra dizer pra vocês que nós gravamos uma música super especial com o Murilo Ruff E não é por nada não, mas a música é incrível O clipe, a gravação do DVD ficou incrível Ficou uma parceria digna, assim, de gigantes Eu queria muito que vocês escutassem essa música Vai sair, né? Vai sair daqui a dois dias Sexta-feira ela vai sair Mas é um musicão, gente, eu tô muito feliz, muito emocionada com essa música A história dessa música é muito linda Antes do Murilo chamar a gente pra gravar essa música, era uma música que eu já queria gravar E aí, ele foi mais rápido e segurou a música Ele ficou mais de anos segurado essa música, né? E quando veio que a gente foi gravar com a Marília, Fez das Patrosas Eu pedi pra Marília pra falar com ele sobre a música, né? Eu até falei, nossa, essa música é maravilhosa A gente, essa música tem tudo a ver com as patroas Com a Fez das Patroas Eu acho que a gente podia colocar ela no EP da Fez das Patroas E aí a Marília, não, já tá no Murilo Deixa lá, não mexe no repertório do menino, não Só que eu tenho uma coisa, quando eu apaixono uma música, gente Apaixono e eu não consigo largar dela Só que assim, essa daí eu já tinha Já que tava com o Murilo, eu já tava em paz, né? E ainda mais a Marília falando Mas aí teve tudo que aconteceu e tal E a gente, quando foi, passou um tempo O Murilo me chamou no WhatsApp Porque a gente tem uma amizade muito grande O meu carinho, uma pessoa muito especial Coração muito bom, muito trabalhador, muito focado Um paizão, então Eu, né? Sou fã da pessoa dele Sou fã incondicional E minha amizade, meu carinho Meu irmãozão O meu amor por ele é incondicional Né? E sou muito fã do trabalho dele Vinha escutando o trabalho dele Até que um dia recebi um WhatsApp dele Convidando a gente pra participar do DVD dele Não acreditei na hora, né? E aí eu falei assim Tá, vamos participar Mas A gente tem que Acertar na música, gente Não pode É aquela que você gosta Um dia De uma energia tão boa É Eu Quando eu fui ver ele Ele me mandou Aí eu fui assim Insegura, né? Como que teria ficado a voz no dia Porque eu tava muito nervosa Beijo, te amo Tá no estilo Tá no estilo E aproveita por mim Eu quero Como a música tinha ficado maravilhosa Como a música tinha ficado perfeita Aí depois ele me mostrou o clipe Aí eu fiquei mais apaixonada ainda Eu falei Meu Deus Como ficou perfeito Olha E aí O que você achou do look de hoje? O look de hoje, gente Close the Lush E esse cabelo aqui que a Agda fez Essa make O que vocês acharam? A Agda arrasou no cabelo Na make Olha essa make Hoje eu tô me sentindo Bonita, vai Sempre é Sempre foi Sempre será Então E aí eu quero dizer Que sexta-feira Tem esse lançamento Mayara Imaraes E Murilo Ruf Que vai ser O lançamento Do ano Gente O pau tá quebrando aqui, hein Lucas do Rio Verde Eu já vim aqui Nossa, o povo aqui é animado, hein Nossa Olha esse camarote Esse camarote Que parece Parece uma boate Que trem chique, gente Olha Essa vida não é ruim, não Olha esse aqui Coloca aí uma música pra nós Vou mostrar pra vocês O que tem no camarim hoje Cafézinho Os frios Um bifizinho Ó Um beijãozinho E quem é essa? Marilyn Monroe Mas você já veio aqui Aqui Tô contando pra galera Que nós vamos lançar a música Com Murilo Viu tanto que a música Com Murilo É sensacional Ótima Maravilhoso Estouro Vamos ali tirar umas fotos Pra esse momento Um beijo É sensacional Com Murilo Me.